O que que seria o CAPS? O CAPS faz parte, ele é um exemplo de uma política pública que tem relação com a psicologia? Com certeza, né? O CAPS faz parte da HARPS, que é a Rede de Apoio Psicossocial, que começou aí com a reforma manicomial, que foi o fim ainda a questão dos manicômios, e foi-se pensado no tratamento para as pessoas no território, para acabar com aquela questão da tortura, porque o manicômio era um depósito de gente, tem até a questão do holocausto brasileiro, que todo mundo assiste na faculdade. Isso, a gente ia começar a falar sobre o CAPS, mas acho que seria legal, rapidamente, talvez se desse para a gente dar uma explicada para a galera, porque tem gente que segue a gente, que está aqui vendo a live agora, que não era psicologia. Então, o que seria a luta antimanicomial? É, a gente acabar com, acho que de uma forma bem resumida, a luta antimanicomial, a gente acabar com o tratamento psiquiátrico como uma forma de tortura, né? Como uma forma de higiene social também, né? Porque muitas das vezes quem sofria com esses maus tratos no manicômio não era só quem tinha transtorno mental, era a pessoa que era o alcoólatra, que não tinha casa, né? A população em situação de rua, até as prostitutas também iam parar lá. Então, era uma forma de limpeza social. Nossa! Droga. Ó, mas você viu que a gente foi para a prorrogação, eles ganharam da gente fazendo um gol na prorrogação. Eu não estou satisfeito ainda, eu quero... Ou eles derrotam a gente para valer, tipo, humilhando, ou a gente continua. Bora, 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 bora! Nossa, ganhei até ponto. Mas eles defenderam. A luta antimanicomial é isso, né? A gente garantiu o tratamento psiquiátrico, psicológico, humanizado para as pessoas que precisam dele, né? Não uma forma de tortura, uma forma de... Você pode citar algum documentário aí para alguém que estiver interessado nesse assunto poder conhecer um pouco melhor o que aconteceu? Você jogou na rede para mim essa aí, deu toquinho, né? Tem um holocausto brasileiro, né? Que conta a história do manicômio de Barbacena, né? Onde morreram milhares de pessoas. Tem o nome de holocausto, não é à toa, porque morreu muita gente lá. É um dos locais, assim, com o maior histórico do mundo, né? De assassinatos, acho que não tem outra palavra, de pessoas com esse subterfúgio aí de ser tratamento transtorno mental. É chocante, né? Quem tem... Assista, assim, só se você estiver bem. No estômago para isso, né? Porque é um negócio muito pesado, né? E é uma coisa, assim, que está perigando voltar, hein? Ah, porque hoje a gente tem essa questão das comunidades terapêuticas, né? Não estou querendo generalizar que toda comunidade terapêutica é ruim. Tem instituições aí que fazem o trabalho com técnico até, né? Geralmente comunidade terapêutica é ligada à igreja, né? Sim, tem uma relação muito clara. É, mas tem igreja que, por exemplo, eu já visitei muitas comunidades terapêuticas, né? Já visitei comunidade terapêutica e tinha médico. Já visitei comunidade terapêutica que a primeira intervenção que fazia era o pastor queimar os remédios na fogueira santa da pessoa. Caraca, velho. Entendeu? Então é muito relativo. Mas a tendência, né, que a gente vê sem regulação é ser uma coisa, assim, que vai tender muito para a questão da tortura mesmo. Tem até um documento do Conselho Federal de Psicologia que fez uma pesquisa de campo com essas comunidades terapêuticas, né? Descobriu muita coisa bizarra, tortura até de crianças, adolescentes. Caraca, velho. Isso porque tem um contexto religioso envolvido, hein? É, né? Complicado, né? Bizarro. Mas a gente tá pra votar isso aí, o governo federal aí, no momento, a gente tem um governo que tá devendo muito pra essa questão dessas igrejas, né? No sentido de que eles são apoio políticos desse governo que tá aí. E eles estão muito interessados, né? Em receber até mesmo verba do governo pra fazer esse serviço aí. E até cometer o crime de torturar e de matar pessoas, né? Não são todas, é claro, mas... E também tem muito questionamento, né? Que quando eu falo dessas comunidades terapêuticas também, tem gente que vira pra mim e fala Mas não tem outro lugar pra onde mandar? Aham. Porque os CAPs estão... Toda RAPS, né? E tá sem verba, né? Os funcionários estão mal preparados, mal treinados, recebem pouco. E é um plano, cara. Infelizmente, não tem outra coisa pra se dizer. A gente pode... O pessoal fala, ah, vai falar de política agora. Mas, infelizmente, nem é política. É uma coisa que se você entrar num site aí e ler sobre... Você... Ah, nossa, cara. Como é que tiraram essa bola, cara? Como é que tiraram essa bola, velho? Eu tinha certeza que eu tinha feito gol. É. Mas é uma coisa que você vê que estão sistematicamente enfraquecendo as medidas que tem de tratamento humanizado, de tratamento médico, técnico, pra dar espaço pra essas comunidades terapêuticas que o tratamento é religioso. Não tenho nada contra o tratamento é religioso. desde que ele seja voluntário e que não seja a pessoa obrigada a ficar lá. Entendeu? E não tenha tortura, não tenha trabalho forçado. Sim, mas assim, também tem um lance, né? Porque como é um contexto religioso, eu não sei se é essa a sua impressão também, mas rola um proselitismo pesado também, né? Ah, com certeza. Entendeu? Se... Tem gente religiosa... Eu não sou uma pessoa tão religiosa, mas eu vejo pessoas religiosas falando que... Né? Isso... Quem peca em nome de Deus tá pecando duas vezes, né? É. Então é complicado, né? E tá rolando. E a gente sabe que isso tá rolando. É, e tá rolando. Entendeu? Então a gente tenta até pedir apoio das pessoas que são religiosas, né? Mas que tem noção de que as pessoas precisam de um tratamento, né? Médico também, pra que ajude a fiscalizar essas coisas que denunciem, entendeu? Porque tem muita gente que não sabe disso, né? Que existe uma rede que deveria funcionar, entendeu? E que não é falta de vontade. Porque tem muito esse moralismo também que incentiva essas coisas. Ah, demais, cara. Demais. Que tem transtorno mental é porque é falta de serviço. Cara, e as pessoas que falam assim, tipo, quem tem transtorno mental é falta de caráter, tem falta de educação, o que dizer sobre isso, cara? É complicado, cara. Infelizmente, mas eu tenho pena dessas pessoas. Porque o que acontece? A gente vive num país, cara, em que as pessoas são muito carentes, carentes de tudo. Carentes de coisas materiais, carentes de educação, carentes de várias coisas, entendeu? Então teve muita gente que não teve acesso a essa informação. Não teve acesso à educação emocional básica, entendeu? Sim. E às vezes ela tá falando aquilo porque é uma coisa que mexe com ela mesma, entendeu? Foi porque ela teve acesso de informação também, né? Às vezes a pessoa, tipo assim, ela fala isso porque ela pensa assim, se eu falar que eu concordo que as pessoas precisam de ajuda, eu tô falando que eu também preciso de ajuda. E tem gente que não consegue dizer isso, entendeu? Sim, nossa, demais. Opa! Psíquico ninja marcando presença. Agora é quando a gente vai dominar os robôs. Chegou a hora dos robôs ficarem de boa. Nossa, que bom que a gente tá numa fase sem segundo andar, cara. Eu achei muito estranho essa fase de segundo andar. Primeira vez que eu joguei numa fase assim. Cara, você citou o CAPS, né? Um tempo atrás a gente tinha mencionado isso daí. O que é o CAPS? O CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial, né? Que é a instituição que vai atender aí, se eu não me engano, a partir da média, alta complexidade, né? Da atenção psicossocial. E, poxa, lá tem tratamento psicológico, tem o CAPS-AD que oferece tratamento pra questões relacionadas a abuso de álcool e outras drogas. E lá que vai ter o psiquiatra, lá que vai ter os grupos, entendeu? Lembrando, gente, que tratamento psicológico, é, psicossocial, não é só nos CAPS. Mas no posto de saúde também deveria ter ali o papel do psicólogo pra fazer esse atendimento mais de base, né? E, às vezes, não acontece. Sim. Porque, é porque se a gente fosse pensar, né, de uma forma bem grosseira, assim, até me corrijam aí no chat se eu estiver falando errado, eu penso que os CAPS já seriam, tipo, pra atenção psicológica, o que o hospital é pro posto de saúde, entendeu? Então, já seria, assim, casos mais graves, entendeu? Isso, isso, isso. Mas, é... Esse era o ponto que eu ia te perguntar. Tipo assim, porque a galera que, às vezes, tá ouvindo a live, tá te pensando, ah, então eu vou procurar um CAPS e tal. Mas não é qualquer pessoa que pode ir num CAPS. O CAPS não tá preparado pra receber qualquer demanda. Então, é só, se você quiser um atendimento, já procura o postinho de saúde, né? Até mesmo no CRAS, às vezes, se tiver um psicólogo lá, ele pode te orientar, te encaminhar pro CAPS também, se for o caso. Exatamente. Então, procurem primeiro, se vocês quiserem procurar no serviço público, o posto de saúde, né, da sua região, que deve ter um profissional ali, responsável por esse setor. E ele vai te orientar melhor quanto a isso. Mas, de fato, você ir direto no CAPS, assim, geralmente é uma demanda um pouco mais específica que o CAPS é feito pra atender. Ó, dois a zero já, entendeu? Agora, agora o negócio tá sério aqui pra gente. Já aquecemos, hein? Já aquecemos. Caraca, mano, e essa fase que tem uma parte atrás? É, cara, tá parecendo as fases diferentes, né? É, acho que... Tiago, posso fazer mais uma pergunta? Eu sou aquele aluno... Sabe aquele aluno nerd que fica fazendo pergunta na aula o tempo todo e que você gosta dele, mas, assim, ao mesmo tempo você fica um pouco cansado quando ele vai falar? Porque você sabe que lá vem mais uma daquelas? É, se você não tiver pauta pra cumprir, esse aluno é ótimo. Exato, se for tema livre, né? Beleza, bora ficar viajando aqui. É, é ótimo. Agora, se tiver o slide pra terminar, aí já vem tanto. O que seria o Cress? O Cress e o Cress. O Cress e o Cress.